Olá, meus amigos, nós somos do Grupo Floreio. Estaremos com vocês no próximo domingo, aqui no Galpão Nativo. No silêncio destes campos são quebrados Pelo gritos e o verro da tropa inteira E até as garças ilustrando seu bailar Enchem de vida as estâncias da fronteira Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã E até as garças ilustrando seu bailar